E olha a lanterna também, essa lanterna também vende ou é customizada? Cara, essa daqui é a única no Brasil. O Rondeiro sabe montar carro, vou falar pra vocês, olha lá. É igual o Donald Subaru, olha o tamanho desse Lusinan aqui, rapaziada. Banco do S&I dos Novos, 2020, olha. Ciri do Dui, do Fii. Galera, que coisa mais linda do mundo, olha o intercção. E olha o coletor desse carro. Olha que legal, galera. Tem fã de Civic aí no canal? Se liga na dupla de hoje, Fii. Cê tá doido? Olha isso, rapaziada. Aquele JDM de respeito na postura. Salve, meu parceiro. Salve. Se apresenta pra galera do canal. Leonardo. Dona do Civic Roxo. Civic Roxo. E? Salve. Salve, meu parceiro. Marcos, do Civic Vermelho. Pô, vocês é irmão ou é o quê? Não, não, não. É, ele é de outra mão. Mas parece, olha lá, isso que é o da hora, né? Tá vendo? O mundo dos carros. Aproxima as pessoas. Foi por causa do mundo automotivo? Vocês se conheceram? Ah, a gente já conhece uma foto já. Mais de 20 anos. Pô, da hora, da hora. Compartilha da mesma paixão, né? Da mesma paixão. Cê é louco, não tem preço. Foi ele que fez comprar essa coisa, né? Rapaziada, são dois exemplares lindos aqui, muito bem montados. Vem cá mais próximo aqui pra gente contar essa história. Vou pedir pra vocês ficarem mais próximos ali de frente pra mim. Pra gente poder enquadrar na câmera aqui, rapaziada. Olha lá, ó. Então vamos lá, vamos por parte. Qual o ano e qual o modelo desse aqui? Esse é um EJ1 95. EJ1 95. E esse daí? EJ1 95 também. Mesmo modelo e mesmo ano? Mesmo modelo e mesmo ano. Configurações e cores diferentes. Mas os dois são pintura? Os dois são pintura. Sensacional, galera. Vamos lá, curiosidade. A pintura chama muita atenção desse aqui. Qual que era a cor original desse Civic? Vermelho, igual aquele. Era vermelho. E aí, falou assim, vamos mandar uma cor diferente. Tá diferenciado, né? Ninguém tem, né? Você vê o Civic envelopado, né? Verdade. Pintado. Difícil. Ó, galera, que coisa mais linda do mundo. Tem alguma tonalidade específica dessa cor? Nome? Cara, eu mandei fazer essa tinta. Então é único a pigmentação dele? É único. Olha aí, rapaziada. Sensacional, velho. Suspensão a ar? Suspensão a ar. Qual que é o nome dessas rodas? É diferente a frente da traseira ou porque a traseira tá sem tampinha? Não, é a mesma. É uma rodeira Summer. Caraca, olha que interessante, galera. E ó, na postura, será que tem tala? Qual que é a configuração dela? É... 15, tala 8,5. 15 por 8,5. Galera, ó, postura gostamos aqui. Porque o outro lá também, ó, é posturado. Vamos por parte. E ó, aqui, ó. Baixa no Slamed. Você é louco, rapaziada. Esse é diferenciado. Essa lanterna aqui é original, ela foi feita. Conta pra gente. Não, ela vende assim. É? É uma Black, ela vende desse jeito aí. Difícil de achar? Não, não é difícil de achar. Tem na internet. Ó, galera. E ornou. É diferente, ó. Agora sim, os caras do Rondeiro sabem montar carro. Vou falar pra vocês, ó lá, ó. É igual o Donald Subar. Olha o tamanho desse Lusinan aqui, rapaziada. Você tá doido, filho. O outro também não fica atrás, não, ó. Vamos por parte aqui, vamos ver detalhe. Aqui você tirou o spoiler, vai voltar, vai deixar sem? Mais limpo? Não, vou voltar, ó. Tá aqui dentro, ó. Ah, vai voltar aí, galera. Ó, rapaziada, a pigmentação nessa cor, velho. Sensacional. Acho que consegue mostrar um pouquinho da interna? Consegue. Teto solar original dele? Original. Olha que interessante. De 2020. Então, rapaz, o banco chamou atenção. Galera, pega a visão. Esse banco é difícil de ver. Banco do SI dos Novos, ó, 2020, ó. Isso aqui também deve ser caro que só. É o PIB, né? É. Muito desejado. Isso aqui foi um achado, cara. É, imagino, porque é só de batido, desmancha essas coisas, né? O garimpo veio. E a interna ali, toda a racing. Volante fez na cor. Esse volante, isso aqui rápido ou não? Isso aqui, ó. Selo top, rapaz. É um projeto, uma JDM ali mesmo. Ó a manoprinha aqui, interessante. Sensacional. Aí colocou uma multimídiazinha ali. Agora os bancos foi a cereja do bolo, hein, velho? Ó lá, ó. O spoiler lá, ó. Ó o cofrezinho, ó. Ah, e tem o cofre, né? A cereja do bolo é o cofre. A gente já vai chegar aí, hein? Já vai chegar aí. Rapaziada, dá uma atenção. Ele alisou toda a frente, ó. Placa delete, símbolo delete. Certo? Mas ó a cereja do bolo isso aqui. Aí, buga tudo quando você abre esse cofre, né? Irmão, vetequisada? Vete. Vetequisada. Os mais desejados, né? Olha o intakezão que monstro. Olha o detalhe dessa barra de torção, galera. Isso aqui foi fabricado? Isso aqui vende? Vende. Legal, velho. Esse intake aqui, monstruoso. Dá cor também do carro, ó. Aí pintou a tampa de válvula da cor. Olha o detalhe. Ó, tá vendo? Detalhezinho mugging. Ó. Galera, dá pra fazer muito com pouco, não dá não? Dá. Isso é louco, isso que é da hora. E olha o coletor desse carro. Conta pra gente desse coletor aqui. Ah, esse coletor aí eu sempre preciso colocar, cara. Olha ali, rapaziada. Sempre preciso colocar esse coletor. No Honda... Isso aqui é fabricado? É, já vem assim. Caraca. Vem de chinês, né? Vem de fora. É chinês esse daí. Mas é tipo um... É tipo... Não, não é 4 e 1, né? É tipo 4 e 1. É 4 e 1. 4 e 1. Esse é 4 e 1. É 4 e 1, rapaziada. Olha que interessante. Todo inox. Todo inox. Isso é louco. Garipo pra trazer então, hein? Ou não? Tem aqui, tem aqui. É suave. Olha que da hora, rapaziada. Aí aqui você fez alguma maldadezinha? Tá tudo no original? Fez alguma modificação? Tá no original. Pretende fazer alguma alteração, não? Pretendo mais pra frente com um turbinho, né? Turbão, né? Faltam. Ah, tá ligado. Merece. Turbinho. Rapaziada, e já ronca bonito. Não imagina que faz uma turbinona aqui. Já. Colocar uma FTzinha aí. Vou falar pra você, irmão. Que projeto lindo, rapaziada. Você é fã de Civic? Já deixa o comentário aqui. Não é todos os dias que vê. Esse radiodote é diferente, não tá? É, 3 pomé. É mais largo pra refrigerar mais, né? Ah, interessante. Aí tem as receitas. Vai pegando, ó. Tudo no roxinho. Cara, cofre de milhões, hein? Parabéns. Parabéns. Obrigado. Tem algum detalhe do projeto que a gente esqueceu? Que é interessante? Cara, não, mano. Só isso aí mesmo. E essa frente lisa, né? Placa de LED. É, não tem o burucutu lá também. Verdade, tirou tudo lá. É verdade, ó. Tem o farolzinho, galera. Isso é louco. Bonito demais. Deixa lisão. Menos é mais. Clinsão. Aqui menos é mais. Agora vamos pro vermelho. Venha. Venha aqui. Venha. Aqui é a dupla dinâmica, lá. Vem cá. Aqui já é um projetinho um pouco mais diferente. Fez a setinha conjugada. Coisa linda. E o lipezinho é do Civic mesmo? É o mesmo que o dele também. É? É, do Integra. Que legal. Lipe de Integra, galera. Na verdade, são projetos bem parecidos até, né? Bem parecidos. A gente compra junto, né? Que legal. Tá vendo? Receita, galera. Que cola junto. Olha que dupla, linda. Isso é louco. Agora as rodas... Com vontade de colocar evo. Aí eu falei, mano, todo mundo colocar evo. Que roda que é essa aqui? Essa daqui é uma giza, mano. Galera, que jogo de roda linda, ó. Postura. Não, e a traseira? Jogo pelo estilo Stence. A traseira joga a sua. Para, Stence tá em alta. Você tá ligado, né? Galera, tá... Qual que é a configuração delas? Cara, essa daqui tá no 15. 15 por 8, 15 por 9? 15 por 8. 15 por 8, galera, ó. Olha que coisa linda. Já deixo o comentário. Olha a postura aqui, ó. E olha a lanterna também. Essa lanterna também vende ou é a tutomizada? Cara, essa daqui é a única no Brasil. Essa daqui é a Black Clear, né? Caraca. É. Ela é LED. É... O dono desse Spoon, inclusive, foi quem me vendeu. Ó que legal, galera. Estamos aqui no Garage 5, sim, tem umas raridades. E olha isso aqui. Agora lá. E essa traseira aqui dos dois? Sensacional, velho. Que dupla, mano. Escapezão. Fez o que no escapezão? Cara, o escape tá diretão. É. 4 polegadinhas também. Somzinho tá gostoso, mas também não tá aquela coisa absurda de alta. E aqui, vamos mostrar a interna, né? Por favor. A interna. Olha os rachadouros aí, ó. A interna, confesso que eu ainda não peguei pra fazer. Tá mais originalzinha. É, tá bem originalzinha. Eu ainda vou fazer ela. A ideia é fazer ela estilo sué. Mas tem um charme lá. Eu acho charmoso esses bancos, hein? É, então. Aqui eu não quero mudar também, não. Daqui eu só vou mudar aqui o pezinho. Mais sete celular desse. Esse aqui é original, ó? Originalzinha. Olha que interessante, rapaziada. Ele abre até aqui, na real. É que eu gosto de deixar ele meio que... Mais um topetinho. Volante saque rápido. Volante saque rápido. Olha. Manopinha da Murg. Vou falar do seu. O Civic tá valorizando, hein? E agora... A galera tá curtindo montar a Civic, né? A cereja do bolo. Ah. A cereja do bolo tá ali no capô. Ah, então vambora. Abre lá. O cofre do roxo ali surpreendeu. É de que o que fez esse daqui. Olha lá. 3D. Cê é louco, rapaziada. Sensacional. O cofre ali surpreendeu. Vamos ver aqui. Cê é louco. Hum, vambora. Vamos de marcha, fi. Surpreendeu mesmo, hein? Cê tá doido? Galera, que coisa mais linda do mundo. Olha que takezão. Cara, que conjunto maravilhoso. Conta pra gente nessa mecânica aqui. Cara, eu fiz aqui na runinha automotiva, né? Com seis meses lá fazendo isso daqui. Limpou o cofre inteiro. Praticamente tá o motor aqui, só radiador. Resto, ranquei fora tudo. Praticamente. Cofre clean, rapaziada. Fiz um bairro pezinho também ali. Não tem mais direção. Olha que sensacional, velho. E aqui o cofre fez em branco perolado. Não, em branco perolado o cofre. Realmente surpreende. Olha isso aqui. Vou pegar uma luzinha aqui. Deixa eu ver se eu... Não, vou fazer isso aqui. Pera aí, com o outro aqui. Porque, galera... Olha o cofre, Rafa. Vem cá, dá uma atenção. Branco perola, cofre clean, rapaziada. Se liga. Aí, rapaziada. Olha isso. Olha a pigmentação. Nossa, eu tô louco, mano. Olha isso. Olha a texturizada aqui que ele deu aqui no motor. Verdade, galera. Sensacional, velho. É um Ronin. Feito nos mínimos detalhes, né? Projeto insano, velho. E a mesma receitinha ali do outro, né? Mesma receita. O dele ainda é melhor. Porque é três. Aqui é só duas colheres. Olha que legal, galera. E ele dá uma dica também. A dupla monstra, né? A dupla dinâmica. E aí, pretende colocar um turbão aqui também, não? Cara, futuramente. Aí, eu tô cedo. Já tem um espaço aqui reservado. Verdade. Olha o tamanho de espaço dessa mecânica aqui pra mexer, velho. Sensacional, meu. Que vibe, irmão. Parabéns pelo projeto. Olha o seu parceiro, sumiu? Vem cá, filho. Vem cá, rapidinho. Rapaziada, que dupla é essa? Fala pra vocês. Que da hora gravar o projeto de vocês, hein, mano? Parabéns. Obrigado mesmo. Que vibe. Tamo junto. Valeu. De verdade. Isso que é da hora. O mundo dos carros aproxima a galera. Vocês montam junto, né? Um passa a referência pro outro. E qual que é a mensagem que vocês podem deixar pra molecada mais nova aí que deseja ter um projeto montado? Não deixar de sonhar, né, meu? Tem que correr atrás, trabalhar e montar, mano. Montar. Não pode ter medo. Que nem o meu. Passei um perrengzinho, mas, meu, tá aí. É fácil? Não é fácil. Nada é fácil nessa vida, né, mano? É só pra caralho. Nada é fácil. Mas é aquilo, né? É força de vontade e querer ter, né? Essa. Verdade. Isso faz toda a diferença. E é isso, rapaziada. Uma dupla de respeito. Já deixei aquele comentário monstro. Se não é inscrito, já se inscreve pra gente trazer mais conteúdos. Parabéns. Tamo junto. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe. E é isso. E é isso, rapaziada. E aí, curtiu, Cipicão? Top. Pra quem tem, é mais um gajinho, né? Um gajinho G5 e um gajinho G6. É. E aí, Rafinha? Top? Você é louco, rapaziada. Então é isso. Se não é inscrito, já se inscreve. Sonhando alto carro baixo. Esperanças compartilhando projetos. Tamo junto. E até a próxima.